Ocupação de leitos exclusivos para atendimento aos casos de covid-19 ultrapassa 50%. Como fica o estado emocional das crianças durante a pandemia? Carro fumacê reforça o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Parceria com a TV UESB. Documentário de Marcelo Lopes, Contra o Veneno Pessoinhento do Cão Danado, será exibido pela primeira vez na TV aberta. Hoje é quinta-feira, 11 de junho, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento a partir de agora. A taxa de ocupação de leitos destinados aos casos de covid-19 tem sido monitorados em todo o mundo. Quanto maior a taxa, maior é a preocupação das autoridades em saúde e a necessidade de reforçar as medidas de isolamento social. Veja na reportagem de Aline Ferraz. A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus é de 21% em Vitória da Conquista. O município registra mais de 260 casos de pacientes infectados. Desse total, mais de 150 foram confirmados pelo método de exame laboratorial RT-PCR e 116 por teste rápido. Além disso, 228 pacientes evoluíram para a cura da infecção. 35 estão em recuperação, 5 internados e 30 em tratamento domiciliar. E 5 pessoas, residentes no município, faleceram. De acordo com o secretário de saúde do estado, Fábio Vilas Boas, a Bahia tem garantido a assistência permanente para os pacientes da covid-19, razão pela qual o estado tem apresentado o menor número de mortes registradas. Nós continuamos conseguindo fazer frente ao número de casos que vêm sendo apresentados e conseguindo internar essas pessoas. Temos ainda uma reserva de leitos por serem abertos, tanto os de UTI, tanto os leitos de enfermaria. E isso tem feito com que as pessoas recebam o tratamento adequado na hora necessária. E essa é a razão pela qual nós estamos conseguindo manter taxas mais baixas de mortalidade. De acordo com informações no site da Prefeitura de Vitória da Conquista, a Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando na atualização dos dados de pacientes notificados, como casos suspeitos de síndrome gripal, covid-19 e síndrome gripal aguda grave, atendendo a regra de notificação obrigatória do Ministério da Saúde. 30 leitos exclusivos para o tratamento da covid-19, sendo 20 de UTIs e 10 clínicos, foram contratados pelo governo do estado no Hospital IBR. Além disso, o município de Vitória da Conquista também conta com leitos clínicos e de UTIs no Hospital Geral, na Santa Casa de Misericórdia e no HCC, unidades de referência para o tratamento do novo coronavírus. Para se manter a taxa de ocupação de leitos com percentuais favoráveis, o isolamento social ainda é a melhor estratégia. É preciso, ao longo dessa semana que vai entrar, manter os mesmos índices de distanciamento social que nós conseguimos, para que a gente possa, com isso, poder abrir mais leitos hospitalares, dar tempo de abrir mais leitos hospitalares e atender a demanda da população. Aulas em casa, brincadeiras fora de casa proibidas e até o cinema do fim de semana não pode mais acontecer neste período de pandemia. A rotina dos pequenos também mudou. Mas como contornar a situação para evitar problemas emocionais com as crianças? Eu conversei com um especialista que dá dicas importantes. Confira na reportagem. Isabela tem 11 anos e, como toda criança, ela gosta de brincar, assistir o desenho preferido e até jogar no celular. Durante esses dias de isolamento social, a rotina de Isabela mudou. E ela conta com a ajuda da sua mãe, Kátia, que além de auxiliar com as atividades da escola, ainda dá um jeito de criar atividades lúdicas para deixar os dias mais leves e divertidos. Pela manhã, ela faz as tarefas dela todos os dias. No dia que não tem atividade escolar, ela tem um livro. Tanto que nessa quarentena, ela leu um livro completo já. E agora ela começou outra semana passada e já está quase terminando. Isso é uma parte da manhã que seria o horário que ela estaria na escola. E depois, a gente entrete com jogos, com slime. Slime tem sido mais a salvação mesmo, que eles gostam muito de mexer com slime. Com pintura, ela gosta muito de pintura. Ela é muito ativa, ela gosta muito de pular. Kátia ainda faz questão de explicar para sua filha sobre o motivo e a importância de ter que ficar em casa durante essa nova realidade que todos nós estamos enfrentando. No final de semana que está todo mundo em casa, a gente consegue fazer mais coisas, tem outras pessoas também para ajudar. E assim, como eu tenho o privilégio de ficar dentro de casa, eu como mãe, fica até mais fácil, né? Coronavírus, pandemia, aulas online. Nos últimos meses, essas palavras entraram na rotina dos pequenos, o que nos leva à grande questão. Como essa nova realidade impacta as crianças? Segundo o psicólogo Jorge Sampaio, apesar de terem mais facilidade de se adaptar a diferentes cenários, as crianças também terão que enfrentar alguns desafios para lidar com essa pandemia. Os desafios são grandes, como para qualquer humano. É preciso ter uma direção especial. Um dos primeiros passos, se é que a gente pode dizer que tem passos, é manter um diálogo. Manter um diálogo e ter problemas desse tipo. O especialista ressalta que a partir dos seis anos, as crianças já conseguirão se lembrar desse momento no futuro, talvez confundindo um pouco suas lembranças com os relatos dos pais. E que algumas também, infelizmente, terão memórias das perdas que tiveram na família. As perdas vão acontecer, sim. E nós, humanos, temos dificuldade de lidar com perdas. Temos, sim, dificuldade de lidar com perdas. E muito mais agora, no ambiente de pandemia. Muitas vezes, os pais se sentem sobrecarregados com o trabalho home office e as tarefas diárias. E isso já é uma brecha para deixar o estresse entrar. É preciso ter cuidado para não afetar as crianças. É importante que nessa hora dessa pandemia e dessa mudança de comportamento dentro da família, os pais tentem ter um equilíbrio entre as crianças. Tentem. Eu falei tentar, porque é muito difícil ter um equilíbrio emocional e tal. As pessoas cobram muito da gente, enquanto pais, avós, tios. A dinâmica familiar conta muito para tornar o ambiente mais leve em casa. Para o especialista, planejar uma rotina na quarentena com os pequenos pode ajudar. E quanto mais lúdico, melhor. Tem que ter um planejamento. Pelo menos uma tríade dentro de casa, né? Que é trabalho, comer saudável e cuidar da gente. O nosso lazer nesse período. Como, Jorge, lazer? Eu vou sair para ir no cinema? Passear? Não. Dentro de casa, o que é possível fazer? A gente pode usar música. Pode fazer brincadeiras. E o número de casos de dengue aumentou muito. E a cidade ganhou o reforço do carro fumacê. Veja na reportagem de Cristiane Santana. Em tempos de pandemia do coronavírus, a população ainda tem outro adversário a ser combatido. Esse bichinho de tamanho insignificante e com aparência de inofensivo, mas que é responsável por transmitir doenças graves, como a dengue, zika e chikungunya. Segundo dados divulgados pelo Centro de Controle de Endemias do município, do início do ano até o último dia 5 de junho, mais de 3 mil pessoas foram notificadas com suspeita de dengue, por exemplo. E no alerta dos casos apresentados, é preciso manter o combate ao Aedes aegypti. E é por esse motivo que Vitória da Conquista recebe pela segunda vez a pulverização de inseticida a ultra baixo volume, o popular fumacê, em 12 localidades do município. Regravando. E é por esse motivo que Vitória da Conquista recebe pela segunda vez a pulverização inseticida a ultra baixo volume, o popular fumacê, em 12 localidades do município. Os trabalhos estão sendo realizados de segunda a sábado, das 17 às 20 horas. Esse segundo momento, que se iniciou no dia 2 e 6, com a questão do fumacê e Vitória da Conquista, contemplando mais 12 barros. Desses 12 barros, vai estar aí, a gente também já vem tentando ampliar esse quantitativo de barros, que a gente já fez encaminhamento hoje para o nível central, para a Divep, incluindo mais seis bairros desses 12 que já estão sendo atendidos. Que se iniciou no dia 2 e vai até o dia 26 do 6, essa ação aí do fumacê. A população deve ser vigilante e parceira fundamental no combate ao mosquito. Mais uma vez, quero aqui estar solicitando o apoio da população nesse momento de tão grandiosa importância que é para a população de Vitória da Conquista, dos cuidados que é necessário ter para que a gente conjuntos conseguimos estar eliminando o Aedes aegypti no município de Vitória da Conquista. E chegou a hora de mais um episódio do quadro Minuto Imposto de Renda. Confira. O que mudou no Imposto de Renda de 2020 em relação ao ano anterior? Uma das alterações é em relação ao prazo de entrega, que foi estendido para o dia 30 de junho de 2020, juntamente com o pagamento da primeira cota ou da cota única. Uma outra alteração importante em relação à declaração de bens e direitos Para alguns itens de bens e direitos, será necessário colocar se o bem pertence ao titular ou ao dependente e informar também o CPF ou o CNPJ do referido bem. Essa é uma outra alteração importante também. Uma outra situação específica em relação à dedução do INSS patronal. Para 2020, não há permissão mais de deduzir esse valor. Então, não teremos mais a dedução do INSS patronal no cálculo do Imposto de Renda. E veja agora como é que fica um tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu com algumas nuvens, mas o tempo segue aberto neste feriado de Corpus Christi em Vitória da Conquista. A temperatura mínima registrada na cidade é de 15 graus e a máxima de 27. Vamos conferir agora como ficam a temperatura e o tempo para outras cidades da região. Em Itapetinga, chuva leve em alguns pontos da cidade e variação de nebulosidade. A cidade registra a temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 29. Céu com algumas nuvens e chove rápido em alguns lugares da cidade de Jequié. A mínima é de 20 graus e a máxima de 29. Já na cidade de Macaúbas, céu aberto e tempo firme. Por lá, as temperaturas variam entre 15 e 29 graus. E no próximo bloco, uma entrevista com Marcelo Lopes sobre o documentário Contra o Veneno Pé-Sunhento do Cão Danado, que vai estrear aqui na TV UESB. É um instante só. Voltamos já. Dengue, chikungunha e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso, é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. O WESB Notícias está de volta e com a gente o historiador e documentarista Marcelo Lopes, que vai falar agora sobre o documentário Contra o Veneno Pé Sonhento, do Cão Danado, que estreia na TV Aberta, aqui na TV WESB, dia 18 de junho, às 20h, e também com estreia simultânea no YouTube. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Fala para a gente sobre esse documentário que reúne causos populares por pessoas mais velhas. Como você conseguiu reunir todo esse material? É interessante a gente pensar que a gente tem uma memória muito extensa desse tipo de caos dentro da história brasileira, dentro da identidade brasileira. A cultura brasileira é muito rica disso. Tem uma memória muito forte dos nossos pais, tem uma memória muito forte dos nossos avós, dos nossos tios. e quando eu comecei a pensar no documentário, eu não pensei necessariamente nas histórias, nos causos só. Tinha uma história da região daqui, da vitória da conquista, na época, no século XIX, que foi a chacina do Tamanduá, que foi uma chacina que aconteceu aqui no século XIX, onde hoje é Belo Campo. E uma figura da história, dessa história desse massacre, era um delegado chamado Afonso Moitinho, que ele tinha um corpo fechado. As pessoas diziam que ele tinha um corpo fechado. Então, essa coisa do corpo fechado acabou sendo um mote para procurar as histórias que as pessoas contavam. E no entorno dessas histórias do corpo fechado também tinha gente que ficava invisível, que virava bicho, tinha histórias de assombração, tinha histórias de lobisomem. Então, essas histórias foram construindo ao longo da pesquisa. Eu tinha esse mote para trabalhar. A ideia era trabalhar com essa substância, essa matéria-prima de histórias populares. Aí você pegou, juntou tudo e teve a ideia de criar o documentário. Mas como é que foi o surgimento, essa ideia de dizer assim, vou fazer o documentário? É isso. Eu já tinha essa vontade há um tempo. Tinha um edital aberto do governo do estado da Bahia, um edital que a gente participou. A gente foi contemplado em quarto lugar. Como esse projeto, na época a gente era proponente via conjunto com a TVL, que é a TV Local, que é um parceiro da gente que executou o projeto com a gente. E a gente passou em quarto lugar. Então, a gente ficou atrás de três longas metragens de Salvador e a gente foi o primeiro no interior do estado. E aí a gente teve recurso para poder fazer um período de pesquisa prévia. A gente foi para a cidade, a gente rodou aqui a região de Vitória da Conquista, a Chapada Diamantina, Salvador, Recôncavo Baiano. A gente teve a possibilidade de conversar com muita gente. E é interessante como você se aproxima dessas pessoas, porque você chega em uma cidade que às vezes é muito pequenininha, você é completamente estranho, ninguém conhece você lá. E você vai chegar assim, não, eu quero saber a história de gente, de Matador. A história de isso aí, as pessoas já ficam meio sem saber como vão reagir com isso. Então, é todo um exercício de aproximação, de pesquisa mesmo, de documentário, de entender como a cabeça das pessoas funciona para você chegar nela. Então, quando o filme começou a se desenhar, e a princípio era para ser um curta-metragem, eu comecei a recolher tanta história, tanto material, tantas pessoas chegavam para mim querendo contar as histórias, que eu reuni mais de 30 horas de material, gravado, material bruto, para conseguir fazer um filme de 80 minutos. Dá para contar um pedacinho de uma história para a gente? Dá, dá. Tem várias histórias assim. A mais comum, e aí talvez muitas pessoas conheçam, inclusive, porque isso está na literatura, porque isso está em filme, novela, é a história do Capetinha na Garrafa. Do Cramonhão da Garrafa. Do Cramonhão da Garrafa, da novela. Renascer tinha, tinha uma novela, tinha outras novelas que passaram na TV, também que tinha essa coisa do Capetinha na Garrafa, que era que você passava, você chocava um demôniozinho que ficava na garrafa e ele atendia todos os seus desejos, seja para fazer o mal, para fazer o bem, ou para ganhar dinheiro. Ele tinha essa história do diabinho na garrafa, ela é muito interessante porque ela vai, faz um diálogo muito próximo entre a religião, a cultura popular, os saberes populares, as rezas. Na verdade, isso não passa nem pelo catolicismo, isso não passa pelo candomblé, isso não passa pelo umbanda, isso não passa por nenhuma religião. É uma salada, é uma mistura gigantesca de informações, de formas de expressão cultural, formas de crença ou descrença do sobrenatural. E que isso aparece o tempo inteiro no filme, porque é essa matéria-prima que deu origem à história do filme. Agora, essas histórias, você acha que no momento que estamos vivendo hoje, muitas dessas histórias, elas têm ficado para trás, as pessoas têm dado muita importância? Ou a cada dia a mais têm surgido histórias como essas? Tem, tem. Eu saí com uma premissa engraçada. Eu achava que essas histórias estavam sumindo. Eu preciso registrar isso para que isso fique guardado em algum lugar, para que as pessoas se interessem de novo. De fato, eu consegui cumprir esse papel, de instigar as pessoas a quererem conhecer essas histórias. Mas não, elas não estão desaparecendo. E eu percebi isso em duas situações. Uma é que eu chegava para as pessoas mais novas para perguntar sobre as histórias. Eu falei, não, eu não posso nem te dar depoimento, não posso nem falar nada com você, porque quem conhecia essa história era minha avó, era meu tio, era a pessoa mais velha da família, era não sei quem contava a história na minha cidade. Mas assim, eu falava, tudo bem, você não conhece, a pessoa não está mais aqui ou não pode contar mais. Mas o que a pessoa contava? Ela, não, não sei, mas me conta o que ela contava. E a pessoa contava a história inteira. Então, ou seja, a história está lá. Ela só não é mais representada da mesma forma, mas ela está lá. Esse é o primeiro indício que a história não está assumindo. E a segunda é que existe uma necessidade humana extremamente contínua em toda a época da história da humanidade do contato com o sobrenatural. Tem que ter. De alguma forma, isso está na cultura, está no nosso princípio. As religiões são esse contato com o sobrenatural. As crenças de uma fé superior, qualquer que seja ela, é um contato com o sobrenatural. Então, essas histórias permeiam a nossa maneira de narrar quem nós somos. Se isso é racional ou irracional, tanto faz. Tem que estar. Mesmo o mais cético das pessoas tem um dogma preso ao ceticismo. E é uma forma sobrenatural de sobreviver também. Verdade. Agora, falando mais um pouquinho sobre os recursos governamentais que você conseguiu captar para fazer esse documentário. Foi difícil? Hoje, já seria muito mais difícil. Muito mais difícil. A gente tem passado por um período no Brasil muito complicado. A cultura está sendo colocada abaixo do chão. Está sendo enterrada no Brasil. Isso é uma política de editais que, hoje em dia, praticamente ainda existe. Onde tem, o governo do estado da Bahia ainda tem, algumas políticas digitais para a cultura. Mas aí você tem uma... No nível federal e no nível municipal, praticamente nunca teve assim, mas a gente tem um problema muito sério com a captação de recursos direcionados para a cultura. É uma discussão, inclusive, muito atual. Porque a gente precisa valorizar a nossa identidade, precisa valorizar que nós somos como brasileiros, precisa valorizar a nossa produção de conhecimento, a nossa maneira de pensar. tem que estar colocada, inclusive, para a população. Essa é a parte do recurso público que tem que voltar para o público. E isso tem sido difícil. Na época, ainda era um processo mais complicado. Mas a gente já vinha de uma série de projetos sendo aprovados nessa linha. E quando chegou a oportunidade de a gente fazer o primeiro documentário, e isso era uma ideia minha, fiquei muito com isso na cabeça, o projeto foi muito bem aprovado, foi muito bem colocado. E aí foi muito legal porque a gente conseguiu uma equipe muito boa para trabalhar, a gente tinha equipamentos muito bons para trabalhar, a pessoa da TV local, com o Dudu, que na época estava à frente das atividades com a gente. A gente conseguiu fazer determinados registros que são importantíssimos, por exemplo. Até hoje eu não sei se é a última, ou com certeza é uma das últimas, entrevista com o João Baldo Ribeiro, que na época já estava doente, morreu quatro meses depois, já não dava entrevista para mais ninguém, e ele dá depoimento para o documentário, porque faz a interlocução entre aquilo que as histórias contam, aquilo que vai para a literatura, aquilo que vai para as artes de uma forma geral, e volta para o saber popular. Então a gente conseguiu ter estrutura para fazer, para trabalhar, a gente conseguiu percorrer um caminho muito bom de narrativa, e na hora de montar, que foi aquele sufoco, porque você tem 30 horas de material, como é que você vai cortar tanta coisa, e eu acabei no final das contas, acabei fazendo o roteiro, dirigindo e editando. Fez tudo. Dia 18 agora, gente, aqui na TV aberta, principalmente aqui na TV UESB, vai ter a estreia desse documentário. Qual a expectativa para a estreia desse documentário na TV aberta? Isso é muito legal, porque a gente há muito tempo quer que esse material circule. O material foi lançado há uns três anos na Mostra de Cinema aqui de Conquista, para o público da Mostra, e aí depois a gente teve uma certa dificuldade de distribuição desse material. A ideia, antes da pandemia, é que a gente fizesse uma atividade no Centro de Cultura, convidasse as escolas a abrisse um debate, uma discussão mais aberta, para que as pessoas pudessem falar sobre o tema, entender sobre isso e levasse isso para que as pessoas, e professores, e coordenadores, e os alunos, e os pais, é um espaço aberto, pudessem falar dessas histórias. Como não foi possível, aí está todo mundo confinado, tudo parado, a ideia agora é lançar isso no YouTube e lançar na TV aberta, para que as pessoas possam assistir a esse documentário, e aí vai ficar depois disponível para quem quiser assistir, para quem quiser, de qualquer forma, vai estar no YouTube, eu tenho um perfil no YouTube, porque eu estou lançando pelas redes sociais aí o link certinho, posso deixar com vocês também. Pode passar para a gente, para que as pessoas possam assistir, porque a ideia é que no dia da transmissão, pelo YouTube, eu esteja no chat, vai ficar como lançamento ao vivo, então quem quiser falar sobre, enquanto está assistindo as histórias, eu vou estar lá também junto, e a gente pode conversar, e a gente pode falar, e aí esse material vai ficar disponível, porque a ideia é isso, eu tenho que retornar como um bem público, como um resultado de trabalho, com recurso público para as pessoas. Marcelo, o nosso tempo é curto, obrigado a você por estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o lançamento desse documentário, aqui na TV aberta, aqui na TV UESB dia 18, agora faz o convite para as pessoas acompanharem esse lançamento, e também das pessoas estarem conservando a história oral, que é importante e muito bonito. Parabéns para você pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Gente, então, o convite está feito, de 18 às 20 horas, tanto na TV UESB, quanto no YouTube, a gente vai estar com a exibição do filme Contra o Veneno Personhento do Cão Danado, vocês não vão lembrar do nome de jeito nenhum, porque o nome aí é imenso, mas tem muito a ver com o que a gente está discutindo, que são sobre histórias da cultura popular, e a gente quer que vocês participem, não só do chat, porque vai estar ao vivo no YouTube, vai estar também pela TV, e discutam um pouco sobre isso, conversem, façam perguntas, esse material vai ficar disponível para sempre no YouTube, vai ficar por lá a vida toda, então quem quiser assistir de novo pode assistir, a ideia é que esse lançamento seja só um pontapé para que essas histórias voltem a circular de uma forma melhor entre as pessoas que não conhecem, e perpetuar de alguma forma a curiosidade para que essas histórias continuem. Ok, Marcelo, muito obrigado por mais histórias como essa. E agora você acompanha mais uma história enviada para a gente no quadro Diário de Pandemia. Confira. Meu nome é Laya, eu tenho 9 anos e eu moro no Candeiras. Como nessa tarde que a gente tem bastante tempo, que antes da parede a noite não tinha, eu e a amiga vizinha daqui, a gente aproveitou a caixa de papelão, a gente pintou e fizemos na casinha. Se você tiver aí os materiais também, que é uma caixa de papelão, as fitas do ar, tudo mais, daí você pode fazer um link, e eu não vou assistir. A ideia é mostrar uma história nova todo dia. Conte para a gente como está aproveitando o seu tempo durante a pandemia. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Essa edição do Esb Notícias fica por aqui. Obrigado a você pela companhia e até a próxima. Tchau! E aí Deu bom, mãe? Ué, eu estava encostado aqui. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, eu estava aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí